Depois, nosso irmão Gilvan vai nos trazer uma palavra. Eu quero somente deixar uma palavra para vocês aqui hoje, mas depois ele vai pregar. Mas eu quero antes dizer alguma coisa. Amanhã é domingo. Tem alguém apressado ou não? Não. Então. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Eu vou pedir licença a vocês para eu tirar essa camisa. Eu estou com a outra por baixo. Não fique com medo não, viu? É que está esquentando aqui. Aí vocês, esse pastor da gente, não tem jeito não. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Diz assim. Senta um pouquinho. Eu espero ser breve. Eu não sei se você... Eu quero ser muito breve, porque eu quero ouvir o nosso irmão Gilvan. Eu não sei se você considera ser difícil hoje. Mas eu vou desenhar rapidamente o ambiente que Daniel viveu. Você tem pai, você tem mãe. Alguns talvez não tenham. Talvez alguns passam... Ou vivem em um ambiente de família com dificuldades, as mais variadas, pode acontecer. No entanto, não era fácil ser um jovem, vamos usar essa linguagem nossa. Não era fácil ser um jovem crente nos dias de... De Daniel. Hoje é mais fácil. Você, quando veio para cá, não teve ninguém com uma lança? Teve? Perguntando para onde é que você vai? Com a espada? Teve? Então, não é difícil ser crente hoje, porque nós temos liberdade de ir para a igreja. Nós temos liberdade de servir a... Estamos vivendo um tempo que parece que corremos o risco de perder essa liberdade. Por outro lado, ser crente hoje... Eu posso dizer que é um ambiente melhor do que o tempo de Daniel. Porque nós passamos a semana todinha aqui dando glória. Muitos foram batizados, curados, renovados, transformados, alcançados. Milhares que passaram por aqui todos os dias. E todos aqueles que, através da internet, participaram dos cultos. Além de tudo, nós temos o Espírito Santo. Que Jesus disse... Ele virá e vos batizará com o Espírito Santo e com... Daniel não tinha isso, tinha? Daniel era cheio de fogo do Espírito? Não. Assim não. Daniel era um cativo, um escravo. Embora fosse de família nobre, Israel, mas... Estava cativo ele e os seus irmãos. A cidade foi transformada... Foi queimada e etc. E foram levados cativos para a Babilônia. É uma palavra de pastor... Não se preocupe comigo, não. Babilônia era um império no mundo. E aquele império impunha agora. Todos os seus modelos. Nós vivemos um mundo em que há um império, sim ou não? Um império em que impõe modelos, ideias, pensamentos que eu devo ter um senso crítico espiritual para discernir entre o certo e o errado. A Bíblia diz que tem aquele que chama de certo e de errado, mas o crente deve ter discernimento para saber o que é o certo e o que é o errado. Mas o sistema do mundo, o império do mundo está aí. Como uma avalanche, como uma corrente de muitas águas, tentando levar a gente na mesma onda. Foi o que aconteceu com Daniel. Ele foi levado na onda do império que dominava o seu templo. Mas mesmo em meio a tudo aquilo que se apresentava diante dele, ele tomou uma decisão. Diga comigo, uma decisão. Uma decisão. Essa palavra decisão tem todo um significado na sua vida. Nós seremos, nos próximos anos, frutos das decisões que nós tomarmos hoje. Entende isso? Daqui, se Jesus demorar um pouquinho, daqui a dez anos, você será fruto da decisão que você tomar hoje. Hoje. E o mundo com o sistema que está aí, ele propõe a você, numa bandeja, muitas opções. Para todos os gostos. Para, olha, o que você imaginar, de fio a pavio. O que você imaginar, de coisa, o mundo tem para oferecer. E todo dia que nós saímos de casa, saímos para um grande mercado, onde nós vamos passando nas prateleiras da vida e decidindo o que eu quero e o que eu não quero para mim. Se você entrar no mercado hoje, tem os corredores de alimentos, tem os corredores de alimentos que fazem mal, mas estão lá, sim ou não? Estão sendo vendidos ou não? Entre a água e a Coca-Cola, a decisão é sua. A consequência virá no futuro. Mas a decisão é? Isso aí? Tudo legal, tudo legítimo. Qual é a dificuldade de escolher entre uma coisa e outra? Nenhuma. Só vai ter uma consequência depois. Mas no mercado vende também, não somente alimentos, vende, às vezes, coisas que servem para matar insetos. E eu posso escolher aquilo para limpar a minha casa, enquanto pessoas escolhem aquilo para tirar a sua própria vida. É uma decisão que toma. Sim ou não? Diante de nós, temos um leque de escolhas que não tem comparação. Você não precisa sair de casa com o telefone na mão. Você dá uma volta no mundo e vê tudo quanto está à sua disposição. O que vai definir você daqui a dez anos é o que você está escolhendo hoje. Eu estou hoje aqui porque eu fiz uma escolha. Pastor Paulo Filho está aqui hoje porque ele fez uma escolha. Kelvin foi adolescente traquino, fazia baixo assinado para tirar dirigente. Pense num perturbado. Mas um dia ele fez uma escolha e tomou uma decisão. A Bíblia diz, multidões, multidões no vale da decisão. Eu vejo aqui hoje uma multidão num vale de decisão. Olhe para quem está do seu lado, porque talvez daqui a cinco ou dez anos, essa pessoa não vai estar mais aqui. Porque vai tomar uma escolha errada. Para que ele ou ela não tome a escolha errada, diga para quem está do seu lado, tenha cuidado Nas suas escolhas Escolha O lado de Deus Espere aí, tenha calma Espere aí, tenha calma Preste atenção, escute Por favor Por favor Escute, me entenda Olhe para mim Você só vai poder escolher Com base Nos princípios que você tem Quando a gente vai fazer Quando a gente vai escolher uma coisa A gente vai escolher porque No fundo, no fundo Nós somos influenciados Por aquilo que está dentro de nós Sim ou não? A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração Se o coração estiver cheio de Deus Quando apresentar o bem e o mal Não tem É que conversa Por favor Sai para lá Sai de retro É assim ou não? Mas se não tiver valores Entranhados Aí vai ficar Pé no mato Pé no caminho Pé no mato Pé no caminho Por quê? Porque Não tem Valores Entranhados Dentro de si Olhe para mim Escute Ei Ei Você que está olhando para o lado Olhe para cá Por favor Porque eu só tenho esse tempinho aqui agora Daniel Quando foi preso Levado cativo Ele foi para a Babilônia E encontrou lá Tudo Que um jovem queria Tudo Imagina o que é tudo Tudo É Tudo O palácio A disposição As universidades A disposição Mas não somente isso O manjado rei A sua disposição Os prazeres Que o império Poderia proporcionar a ele A sua disposição Ele poderia ser O que ele quisesse ser Porque ele poderia escolher Tudo aquilo Ele foi para ser formado Em toda a ciência da Babilônia E ele foi Preenchido Com todo o conhecimento Da Babilônia Toda a ciência Conhecida na época Daniel estudou Porque a universidade Não desvia crente Universidade Apresenta Quem não tem valores De crente Faculdade Não desvia crente Faculdade Facilita Caminho Para quem já Queria Se desviar Vocês estão me vendo Aqui hoje Mas eu já passei Por três universidades Universidade Federal Rural de Pernambuco Universidade Católica De Pernambuco E Universidade Federal De Pernambuco Na faculdade de Direito Nenhuma Conseguiu me desviar Eu ia para a faculdade Eu ia para a faculdade Para estudar Eu quero aprender A ciência Desse tempo Eu quero aprender Agora Agora O que está aqui dentro Não mexe não Fica só aqui Não desce para cá não Essa Vem para aqui E desce para cá A ciência Fica só aqui No meio de uma geração Corrompida Daniel Daniel tinha Valores Absolutos Eu sou crente Mas Daniel Meu irmão Vai ter uma balada Hoje aí Meu irmão Nós estamos estudando A semana todinha O dia todo E o homem disse aí Que a gente vai ter Uma noitada De folga Vamos lá Daniel Azarias E Daniel disse Não Eu não posso Mas não pode Por quê? Rapaz Eu sou hebreu Eu sou crente Mas teu pai Não está aqui E se tu tens Algum Deus Te abandonou E te deixou A própria sorte Ele olhou assim Ele olhou assim E disse Não 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 Eu não estou aqui A minha própria sorte Deus me trouxe Para aqui Com um propósito Aleluia Aleluia Eu tenho dono Fiquem vocês Sabendo Que eu tenho Um dono Eu tenho Um Deus No céu O seu nome É Jeová E todo dia Eu abro A minha janela E oro Ao meu Deus Para a banda Do lado De Jerusalém Aleluia 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 Vocês vão Para a festa De vocês Que eu vou Ficar aqui Em oração Diante do meu Deus Daniel Daniel ainda Era um adolescente Mas ele já sabia Identificar o que era certo E o que era Sabia Você sabe Identificar o que é certo E o que é errado Ou não Sabe Se tem um povo inteligente Se chama O adolescente E pense num povo Para eu gostar É de adolescente Porque o adolescente Ele está fervilhando O adolescente É um ser humano Explodindo Feito um vulcão De hormônios Daniel foi um jovem Que não teve medo De ser diferente Eu sou diferente Rapaz Não adianta Ser crente É ser É ser Diferente I'm sorry I'm sorry my brother Mas fulano Todo mundo Está fazendo assim E eu não tenho nada a ver com isso Eu não tenho nada a ver com isso não Mas todo mundo Meu irmão Está andando assim Desse jeito Eu não tenho nada a ver com isso Meu irmão Eu não sou uma nada não Nós somos brasileiros Não somos? Nós temos uma bandeira Não temos? Nós temos um lá Não temos? Daniel foi tirado Foi tirado dele A sua nacionalidade A sua pátria A sua bandeira E o seu lar Mas não conseguiu tirar uma coisa dele Deus Aleluia Aleluia Pode o mundo inteiro Se levantar Mas Deus 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 No mundo em que vivemos hoje Já tem países que não há liberdade de culto Tem gente por aí já com esse discurso Cai quem quer Daniel Daniel perdeu a sua liberdade Ele já não poderia ir para onde queria ir Ele queria ir para o... Não, não tem templo O templo foi destruído Há um tempo atrás Fecharam os tempos todinho Não foi? E eu fui orar na calçada Não pode aqui dentro Não, eu vou para a calçada Não se mexe com o povo de Deus Daniel Sofreu muitas perdas Mas em meio a todas as perdas que ele sofreu Ele disse Uma Eu não vou perder Eu não estou na minha terra Perdi o meu pastor Meu sacerdote Que dirigiu o culto Perdi meus pais Meus irmãos Não sei Se estão vivos ou mortos Veja que situação Ele poderia simplesmente dizer Sabe de uma coisa Deus me abandonou mesmo E caí na gandaia E dizer Deus não está ligando nada para mim Que Deus que nada Que não me quer Que não me recebe Que se Deus me quisesse Eu estava no colinho de papai De mamãe Essa hora Na minha caminha E tal Não, Deus me abandonou Daniel disse Não, não, não Se eu estou aqui Jeremias 10 e 23 Está escrito Eu sei, ó Senhor Que não é do homem O seu caminho Nem daquele que caminha O dirigiu seus passos Tem muita gente Em geleia Eu não vou imaginando Eu não gostei Eu, eu Que coisa mais ridícula Não gostei Daniel olhou para ele E disse Sabe de uma coisa Se eu estou aqui Na Babilônia Foi Deus que me chamou Para implodir o sistema Eu serei Instrumento De Deus No reinado Da Babilônia Para implodir O sistema Babilônia Vai saber Que é um Deus No céu E que há crente Na terra Que não se dobra Aleluia Quem quiser ir Para bagaceira Vá Quem quiser ir Para o carnaval Vá Quem quiser se dobrar Para a estátua Se dobre Mas eu Não me Dobrarei Eu sei Em quem eu tenho Crido Aleluia 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 As vezes Eu vejo Jovens Que Recebem Uma bênção Faz até Intercâmbio É ou não é? Quando Volta Volta Diferente Já volta Diferente Tem uns Que volta Parecendo Uma calopsita Só porque Deu uma voltinha Ali Ora Vá Vá Ser Crente Vá Servir A Deus Tenha Valor Tenha Identidade Aleluia 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 Cuidado 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 Com o que o mundo Oferece Tiago 4 e 4 diz Portanto Qualquer que quiser Ser amigo do mundo Constitui-se inimigo De De Deus Eu quero É Deus Eu quero é Deus João Primeira de João 2 e 15 Não ameis o mundo Nem no que mundo há Se alguém ama o mundo O amor do pai não está Mas tem uns que fica assim Você sabe quem tem Crido Você sabe quem tem Crido Você sabe quem tem Crido Guarde os valores Que você recebeu Do Senhor O que é um prato de comida? Não é nada Mas como aquela comida Era consagrada A ídolos Daniel disse Eu não vou comer Como não? Daniel Está todo mundo comendo Daniel Como também? Não Meu irmão Meu irmão Se ligue Meu irmão É só fazer um negócio Assim Está todo mundo Fazendo Eu? Eu não Cuidado com os valores Mudaram os nomes De Daniel E de seus irmãos Mudaram ou não mudaram? Mas O fato de mudar o nome Não muda a pessoa Tem gente que está na igreja É a irmã fulana O irmão fulano Quando vira O universitário fulano Vai para o culto Não sei Estou pensando Eu tenho tanta coisa Importante Para ler E estudar Não sei Se vai dar tempo Eu agora estou Doutra vibe Eu agora estou Aprendendo É filosofia Sociologia Estou agora Aprendendo Neurociência E é preciso Aprender ou não? É Agora Vai esquecer? Não Essa pregação Não agrada Mas para quem ficar Vai fazer toda a diferença Daniel Por que você não Rapaz Ninguém pode também ser assim Tanto assim não Seja mais flexível Daniel Rapaz Nós estamos vivendo Na Babilônia Rapaz É o que há de mais moderno No mundo É a Babilônia Daniel O que havia de mais moderno Era a Babilônia Naquele tempo Deixa esse radicalismo De lado Mudar o meu nome E não muda A minha essência Foram logo mudando Os nomes Para tirar as características E fazer esquecer O que ele era antes O que ele era antes O que ele acreditava antes O que ele confessava antes Não Agora não Agora você é universitário Você vai ser Você vai ser chamado De doutor Agora Quem já viu um doutor Glória a Deus Isso é coisa De quem não tem Equilíbrio Daniel Eu trabalhei Uma época Em um colégio Chegou um diretor De outro colégio Para mim Se você é crente De onde Eu sou Da Assembleia De Deus Porque Por incrível Que pareça Eu já fui jovem E adolescente Um dia E ele disse Mas você é daquela igreja Que fica fazendo barulho É aquela É aquela É aquela É barulho Lá é barulho Lá é barulho Lá é barulho E quando E quando ferve Ferve Ele disse assim A mim É porque os jovens Não gostam muito De igrejas assim Eu digo Eu não sei a sua Porque a minha É lotada De jovem Tem gente Que quer intimidar A gente Tem gente Que quer Fazer É É Bullying E tal Levanta a sua cabeça Quer que há Eu sou crente Eu vou morar no céu E tu vai para o inferno Eu falo com Deus E Deus fala comigo Tu fala com quem? Com o capeta? Eu quando vou dormir de noite Eu tenho sonho Eu tenho visão Eu tenho revelação Eu leio a palavra Eu sinto a graça de Deus Na minha vida No meu coração O que é que tu sente? Tu és vazio Tu tem que fumar cocaína Cheirar pó Fumar maconha Para sentir alegria Eu só preciso Ir para a igreja Orar a Deus E sentir a glória De Deus Na minha vida Dandiel disse Eu nunca vou me esquecer De Sião E para nunca me esquecer De Sião Eu vou continuar orando Eu vou entrar no meu quarto Abrir a janela Abrir a janela E vou dizer Deus Se eu estou aqui É porque o Senhor permitiu Mas se tu queres me usar nesse lugar Me usa Pense no menino Pense no menino Com vontade De ser usado por Deus É esse Danielzinho aqui Pense 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 Faça dele o que o Senhor quiser fazer Para isso Ele tomou uma decisão Não vou me contaminar Não vou Eu não vou Me contaminar Mas todo mundo está fazendo Mas eu não vou fazer Mas é moda Eu quero saber disso Rapaz Eu sou crente Eu sou crente Eu não estou nessa aí não Eu estou noutra Eu vou estudar Esse negócio aqui Essa história Essa filosofia Essa astronomia Olha Eu vou estudar Esse negócio E vou comer O que eu vou comer Vou beber O que eu vou beber E no final Deus vai me abençoar E vai fazer de mim Algo extraordinário aqui Quando foi no final Os outros De olho fundo De beber vinho Daniel e os seus irmãos Tiraram em primeiro lugar Em todo No vestibular Vamos dizer assim Porque eu quero dizer Uma coisa Para você Você que é crente Você é para ser O primeiro da turma Está me ouvindo Crente não fica Para recuperação Deixa eu lhe dizer Crente não é para ficar Em recuperação Boletim de crente Boletim de crente Tem que ser Azuzinho Assim Azuzinho 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 Por média Se tirar zero E tudinho na quarta Ele já está aprovado A decisão Diga para quem está Do seu lado A decisão é sua Ou você estuda Ou fica na internet E vai para a recuperação E vai para a recuperação Aleluia 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 Daniel não ficou Para a recuperação Daniel não Daniel não queria saber De internet não Mas pastor Na Babilônia Não tinha internet Tinha coisa pior Do que a internet Na Babilônia Porque se a internet É virtual Na Babilônia Era ao vivo E a cores Daniel tomou a decisão Daniel tomou a decisão Eu estudo tudo Que vocês quiserem Que eu estudo Vou aprender tudinho Agora isso não vai mudar O meu coração Em nada Não vai mudar Minha fé Em nada Em nada Em nada Em nada Daniel foi fiel Daniel foi fiel Apesar de ter todas as oportunidades De ser igual aos outros E gozar dos privilégios dos outros Mas Daniel foi melhor do que os outros Superou os outros A mão de Deus A mão de Deus estava sobre Daniel A ponto de Babilônia cair E Daniel ficar em pé Babilônia caiu Caiu ou não? Mas Daniel ficou em pé Quando chegaram Os outros Os merda e os peças Que cataram assim Não mexe nesse homem não Esse homem tem um negócio aí Não mexe com ele não Deixa ele aí E os outros? Não, os outros eu não sei A Bíblia não fala não Eu sei que Daniel ficou Porque quem tem Deus Ninguém mexe com ele Quem tem revelação de Deus Na vida Quem é que não quer estar junto De quem tem comunhão com o céu? Eu não quero estar junto É com quem tem comunhão Com o inferno Esse aí eu não quero não E foi passando império Após império Caindo império Levantando império Caindo império Levantando império E Daniel em pé Em pé Em pé Em pé Nem aí O leão cheirou Daniel Soltou o bafo Assim no pescoço De Daniel Ou vontade de comer De comer esse Daniel E Deus disse Come não Come não Come não Diga para o irmão Que está aí O inimigo não vai devorar você Ele fica bufando assim Bufando 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 Doido Para quebrar o seu pescoço E jogar fora Mas você é crente Você tomou Uma decisão E Deus disse Quem faz negócio Comigo Está feito É prego batido E é ponta virada Pronto Está certo Daniel Você vai comigo Até o fim O rei ficou maluco Não dormiu de noite Daniel Daniel Porventura O Deus Altíssimo O Daniel Lá de dentro Da cova Oh rei Vive para sempre Não tenha medo De cova Não tenha medo De leão Ei Jovem Adolescente Não tenha medo De leão Leão Não vai fazer Nada contra você O Senhor Está acampado Ao teu redor Está guardando A tua vida Tome Uma decisão Para com Deus E Deus guardará A sua vida E o seu futuro Quando foi lá Daniel Já velhinho Porque o tempo passa Passa ou não passa? Um dia desses Você vai estar por aí Contando seus cabelos brancos Você não perde Você não perde por esperar Babilônia já não existia Aí apareceu um rei Que pegou os vasos sagrados Da casa do Senhor E foi fazer farra Com os vasos sagrados Da casa do Senhor Aí apareceu uma mão Escrevendo na parede Uma mão Uma mão Apareceu uma mão Escrevendo na parede Aí chamaram Os modernos Os envelopados A turma envelopada A turma que tomou Todos os birinaites Do rei A turma que já estava gorda De tanto comer O manjar do rei Olharam assim Diz assim E aí? Diz aí O que é isso aí? Olha Não dá não Isso aí não dá pra gente não Mas tem um velho aí Tem um velho aí Um velho Um velho Do tempo Da Babilônia ainda Ele está aí Deve estar em algum quarto Do palácio aí Ele deve estar Em algum quarto Do palácio Não se surpreenda Se você ficar escondido Por Deus Durante muito tempo Porque pode ser Que Deus escolheu você Somente para uma data Especial na sua vida Uma só Uma só Uma só Para que você seja Identificado Como homem de Deus Você não precisa Estar todo dia No microfone Nem toda hora Pinotando Nem toda hora Profetizando Nem toda hora Dando grito Não É só você ficar No esconderijo Do altíssimo Guardado a sombra Do alto impotente E na reserva E na reserva De Deus Quando chega A sua hora Lá vem o velhinho Sim senhor rei Apareceu uma mão aqui Muito bem Meni meni tekel Facim O que é que está dizendo? Que significa isso? Significa que Pesado foste Na balança Aleluia Aleluia E naquela Mesma noite O império caiu E Daniel Continuou O que quer dizer Isso pastor? Você é igreja Quem é igreja aqui? Tem gente embriagado Quantos subiram Em prefeitura E quantos caíram De prefeitura Quantos subiram Com governador E caíram De governador Quantos subiram De presidente E caíram De presidente E a igreja Continua em pé Porque você não precisa De voto Você já está eleito Você já está Quem vai morar No céu aqui? É a hora De você tomar Uma decisão Com Deus Uma decisão Com Deus Eu quero Deus Eu quero Deus Daqui a pouco Você termina O segundo grau Vai entrar Numa faculdade E quer se esquecer De Deus Como alguns fazem Não quer mais Não quer mais ir Para o Madalp Não quer mais evangelizar Não quer mais ir Para a reunião De jovens Não quer mais ir Para o grupo Não quer ir mais Para a escola dominical Somente porque Entrou numa faculdade É melhor morrer Analfabeto Escolha Deus Estude tudo Que for preciso estudar Mas nunca se esqueça De Deus Nunca se esqueça De Deus Nunca se esqueça De Deus Eu volto a dizer O que já disse Tantas vezes Eu tinha sete anos De idade Quando eu Tomei uma decisão Para com o Senhor E eu disse Eu vou estudar Porque senão Eu vou morrer aqui Fazendo colchão De capim Até hoje Eu sou crente E depois De cinquenta anos Eu passei Em vários cursos Eu me formei Em direito Em filosofia Em pedagogia Em teologia Fiz duas pós-graduações Fiz dois mestrados Fiz um doutorado Mas isso nunca Me afastou De Deus Nunca Me afastou De Deus Nunca Me afastou De Deus Essa Bíblia aqui Tem trinta E dois anos Essa Bíblia aqui Tem trinta E dois anos Você não era Ninguém ainda Era um projeto E eu já andava Com essa Bíblia aqui Sabe por quê? Porque eu tomei Uma decisão Eu disse Eu vou preservar A minha Bíblia Eu vou guardar A minha Bíblia Mas não aqui só Eu vou guardar aqui Eu vou guardar aqui Aleluia Hoje quem ia falar Era meu amigo Gilvan Mas quando eu cheguei aqui É uma coisa incontrolável Me dá uma vontade Tão grande de falar Me dá uma vontade Tão grande De falar Que eu fico Tomando a vez Dos outros A minha vantagem É que eu sou O pastor Coitado de Gilvan Mas é que eu não poderia Encerrar esse congresso De adolescentes Sem dizer a você Que você precisa tomar Uma decisão Uma decisão Decisão para a vida Eu volto a dizer a você Olhe para quem está do seu lado Você não garante Que essa pessoa Vai estar na igreja Daqui a dez anos E tem um hino antigo Que dizia assim Vai haver Uma festa No céu Os anjos Louvando A Deus Que pena Que pena Toque aí Que pena Toque Se faltar Você Você Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Se faltar Você Vai haver Vai haver Uma festa No céu Desviados Não vão Entrar Que pena Que pena Que pena Se falta Você Que pena Que pena Que pena Que pena Se falta Você Se eu pudesse Eu pegava você assim Abria a sua cabeça E dizia assim Tome uma decisão Tome 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 uma decisão Entrega o teu caminho ao Senhor Entrega Entrega o teu caminho ao Senhor Entrega 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 o teu caminho ao Senhor Entrega Confia nele Ele vai fazer tudo Ele vai fazer tudo Deus vai abençoar a tua vida E quando tu tiver lá Com a idade avançada Que alguém chamar E disser Tem um velhinho aí Tem uma velhinha aí Você ainda vai estar tendo Revelação de Deus Na sua vida Eu queria fazer uma oração Porque eu sei que tem Os cultos que são Aleluia Glória a Deus E etc Mas tem um culto que é pra gente pensar Pensar Eu tenho 12 anos Outro 14 Outro 15 Outro 16 17 Ou 18 Pouco importa Mas é pra você pensar Quem será você daqui a 10 anos? Quem será você daqui a 10 anos? Quem será você daqui a 10 anos? Então eu queria que você dissesse comigo Baixe a sua cabeça Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Nesta noite Eu não sei o que me aguarda no futuro Eu não sei o que me aguarda no futuro Eu não sei por quais caminho vou passar Eu não sei as dificuldades que vou viver Eu não sei o que me aguarda no futuro Mas em todas estas coisas Eu quero permanecer crente Me ajude Me ajude Senhor Me ajude Senhor Eu não sei com quem eu vou casar ainda Mas eu entrego esse detalhe em tuas mãos Porque o principal É que eu seja crente Eu não sei o que me aguarda no futuro Eu não sei que formação superior eu terei Mas isso vai ser um detalhe O que importa é o que eu quero ser crente Eu não sei se vou ter saúde para viver muitos anos Mas não importa Os anos que eu consegui viver Eu quero viver como crente Jesus Me ajude Para que seja assim E que tu recebas esta decisão Do fundo da minha alma E no dia que eu fraquejar Me faça lembrar desse dia de hoje Esse dia de hoje É o meu Betel Tu és o Deus de Betel Onde fazemos um voto Onde fazemos um pacto E sei de Senhor Que tu honrarás a minha fé Não me deixe no meio do caminho Não deixe Satanás me enganar Tira da minha vida as pessoas que não me servem Tira dos meus pensamentos aquilo que não servem Me enche com teu Espírito Me façam crente 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 Tchau, tchau. Que pena, que pena, as vidas estão se entregando. Se faltar você. Que pena, que pena, as vidas estão se entregando. Tchau. Que pena, que pena, as vidas estão se entregando. No continente africano, a Iadalp também tem realizado um maravilhoso trabalho, ganhando almas, discipulando e realizando grandes ações sociais nos seguintes países. No Quênia, com o casal de missionários Oliver Munt e Aldecy Munt e a missionária Josiane Priston, nas montanhas de Tinderev. E em Moçambique, na poção sudeste do continente africano, com os missionários Milton Rafael e Glauci Trindade. Vidas têm sido impactadas, alcançadas e abençoadas por esta grande obra de missões que todos nós, da Iadalp, temos realizado em todos esses países espalhados pelo mundo. Através das orações, intercessões, contribuições e do empenho de todos, o nosso Deus vai continuar nos ajudando a mantermos essa chama viva em nossos corações, que batem incessantemente por missões. Missões? A batida do coração da igreja. Missões? A batida do coração da igreja.